Olá meus queridos aqui é o Roger do canal pergunta pro Roger e dando continuidade às ervas e os benefícios que é a playlist que eu tenho no meu canal que fala sobre as ervas tratamentos fitoterápicos cuidar da saúde etc esse vídeo a dessa planta na verdade está causando muito impacto na internet muito burburinho pessoas estão utilizando aliás erroneamente então precisa tomar cuidado como você administra chás e as quantidades rejeição do seu organismo e tudo mais então precisamos tomar muito cuidado então eu vou falar sobre o chá do chá sênin que é conhecido como cena ele tem vários nomes mas ele tem uma única finalidade em específico que a procura muito grande em relação ao sênin que a parte de você regular o seu intestino fazer com que você vá ao banheiro evacue naturalmente tranquilamente só que as pessoas estão utilizando muito sênin para emagrecimento só que isso pode causar alguns danos nos seus intestinos na verdade nós no intestino delgado que é específico não sei se vocês sabem mas nós temos umas vilosidades intestinais que são processos que o nosso intestino tem como absorção de nutrientes para é ministrar dizer fazer com que o nosso organismo funcione corretamente então essas vilos idades elas têm um trabalho de absorção de proteínas carboidratos gorduras fluidos vitaminas e sais minerais e quando isso não acontece pode gerar alguns problemas de saúde que eu vou explicar para vocês então o sênin é uma planta medicinal muito utilizada para essa parte a parte intestinal devido a suas fortes propriedades laxativas e purgante então ele tem um teor alto forte significativo laxante purgante é uma erva que ela é nativa da ásia e também da península arábica até a índia então se estende-se por toda essa região no brasil é popularmente conhecido como sênin ou cena tem muita gente que fala cena também quais são os benefícios do sênin o sênin ele veio especificamente com uma forte propriedade e procura para tratamento de constipação intestinal que é na parte de prisão de ventre gases que a gente apresenta que é incômodo na verdade né dá aquela dor incômoda na barriga e aí a gente acaba tendo essa esse processo incômodo que fica chato na verdade tudo que a gente come parece que fica tudo tudo parado ali parece que não circula inclusive isso ele regula esse trânsito o trânsito intestinal a essa é uma das funções também ele previne também o surgimento de cólicas e também facilita a defecação a hora que você vai eliminar as fezes ele facilita ajuda é que é muito importante por exemplo se você apresenta uma fissura anal por exemplo se você apresenta hemorroidas ou sênin ajuda a você eliminar as fezes com mais tranquilidade porque ela fica mais mole ela fica mais líquida e aí você consegue eliminar com maior facilidade e não tem tanta força tanto tanta pressão e aí faz com que você fique tranquilo nessa parte então não compromete as fissuras e hemorroidas não faz com que sangue a região por exemplo auxilia também no processo de emagrecimento ele auxilia ele não promove emagrecimento como muita gente está falando e também não é interessante misturar o sênin com outros elementos é complicado porque eu não sei o organismo que você tem a gente pode trazer malefícios para o organismo certo além disso eu levantei umas teses científicas de algumas faculdades e alguns trabalhos de TCC de alguns alunos e eu percebi identifiquei que o sênin ele não é só nessa parte laxante purgativa ele também tem eu vou te deixar aí na parte de dos comentários na parte de informativo do vídeo ao final sempre coloco de onde eu trago as minhas informações né de onde eu trago as e as fontes então eu vou deixar aí para você já das faculdades de onde eu busquei então essas fontes dizem também que ele reduz o apetite ótimo legal que ajuda no processo de emagrecimento elimina vermes também com impacto forte que o sênin tem no nosso intestino nos intestinos a gente tem um impacto de eliminação de vermes não tem como eles ficarem ali não dá além de possuir uma ação antifúngica e também antibacteriana essa parte antifúngica e antibacteriana foram estudos realizados em faculdades e comprovado que ele tem essa eficácia também podemos tratar doenças de pele assim como ingerindo chá e também utilizando na região como compressa ele ajuda na cicatrização então se tem um fungo se tem uma bactéria ele queima e elimina por exemplo unha também você pode aplicar em cima de unha doente além do óleo de melaleuca que você pode usar que também aí no meu canal também tem óleo de melaleuca e também para tratamento de diabetes malária também foi comprovado por uma faculdade ele também trata pneumonia não que ela esteja direcionada à pneumonia mas ela ajuda no processo de tratamento e reversão da pneumonia assim como dores de cabeça nós tratamos úlceras tratamos úlceras úlceras né externas que eles dizem é só fazer ou por exemplo cataplasma também colocar aplicar em cima com uma gás que ajuda bastante no processo cicatrização assim como ele ajuda no fígado a parte hepatite e também trata candidíase né que é uma doença também um tanto chata né um processo é chato assim eu posso dizer a candidíase além de queimaduras né que você pode tratar queimadura dermatite e gonorreias também as gonorreias foram identificadas e documentadas por algumas faculdades então para você ver que o cene é uma planta que não tem muita propriedade mas é uma planta interessante para uso mas ela é muito buscada procurada o cene sena para a parte laxativa purgante para você ver como que é então no caso se você for utilizar e não não se der bem com o cene ou achar que ele é muito agressivo porque ele é agressivo o cene você pode utilizar no lugar você pode trocar o cene este é o cene são as umas folhinhas e tem as flores também são umas folhinhas bem pequenininhas depois eu vou colocar junto né no vídeo no decorrer da explanação do vídeo eu vou colocar também as folhinhas verdes para vocês verem como é que a planta em si e é muito bonita a flor do cene então no caso se você não se der bem com o cene ou achar muito agressivo e tudo mais você pode trocar o cene por outras ervas dente de leão por exemplo aí trata constipação camomila salsa então são ervas menos agressivas com mais comprometimento em relação à eliminação da região melhor né constipação trânsito intestinal ajuda no processo de melhoria e é mais segura uma dessas características que eu citei é interessante nome científico chama-se cena alexandrina então cena com dois n's alexandrina é o nome científico do cene que está sendo muito buscado na internet que você também pode encontrar em casas de produtos naturais em grandes em cidades acho que não tão grandes a gente encontra em mercadão né tem muito mercadão em cidades que você também encontra produtos naturais mas se você encontrar uma loja mesmo de produtos naturais é interessante porque você tem tudo ali no balcão você já conversa com atendente ele já explica como é que faz como é que não faz questione pergunte leia na internet veja é interessante a gente estudar e procurar e cuidar da saúde certo e ver a melhor forma receita correta só que o nome atualizado agora é cena alexandrina famoso cene ou cena tanto faz então se alguém falar assim ah é a mesma coisa que a cássia cena ou a cássia angustifolia mesma coisa é a mesma planta certo é quanto à parte verde das folhas ela tem maior propriedade de fitos quer dizer fitoterápicos ela apresenta com maior força maior potência quando já está assim desidratada a gente chama de seca ela tem uma propriedade benéfica mas ela não é tão forte não é não tem tanta propriedade de fitos ativos quanto a folha verde se você encontrar folhinha verde ou manda mandar manipular a manipulação já vai vir com uma folha mais substancial para manipulação né de cápsulas e aí você pode por exemplo também mandar manipular com cápsulas de clorofila que é natural tem cápsulas veganas agora também se você tem algum problema é que vegano não usa cápsula que é derivado de leite de produtos animais então a gente pode pedir para manipular cápsulas é de clorofila que é verdinha ou cápsulas de de vegana que é super interessante tá ficando na moda agora por causa dos veganos então isso é uma dica tá que eu dou pra vocês então no caso como que eu posso fazer o chá roger como que eu faço chá do cene que é correto para que eu não comprometa as vilosidades intestinais para não quebrar tudo isso porque quando destrói tudo isso o que acontece não tem absorção correta dos nutrientes que o meu organismo precisa você pode apresentar uma série de doenças e problemas quebrando essas vilosidades essa 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 capa protetora intestinal assim como a contratibilidade intestinal que eu vou explicar para vocês depois o que pode ocasionar na verdade do nosso organismo exagerando numa dose fazendo com outros elementos junto batendo junto gente comprou é com é complexo isso a gente não é fácil a saúde da gente que está em jogo a mas é uma erva inofensiva não gente não é é erva é medicamento não se esqueça é natural mas é medicamento certo então vou utilizar de uma ou duas gramas de uma a duas gramas somente da folha que é como se fosse uma colher de sobremesa não cheia rasa uma colher de sobremesa rasa é ideal para uma xícara de água que seria 250 ml 250 ml então o que que eu faço eu fervo a a água entrou a ebolição eu jogo na xícara certo que normalmente de porcelana de xícara que não compromete o teor e não altera a erva coloco coloco de uma a duas gramas de sene eu cubro certo deixo amor na amornando eu tomo normalmente eu indico só duas vezes ao dia você pode tomar na parte da manhã e no máximo cinco seis horas da tarde certo ou se você quiser tomar antes umas duas três horas da tarde ideal porque de repente você pode desencadear uma diarreia e de repente você passa a noite no banheiro no trono você virou rei ou virou rainha então precisa ver a resposta do seu organismo por isso que eu falo tome uma única xícara de manhã e veja a resposta se você achar que está tudo bem que de tarde não aconteceu nada ainda toma uma segunda xícara somente eu sempre indico de uma duas xícaras ao dia no máximo não passe disso porque tem casos que a pessoa tomou uma xícara ao dia e ficou o dia inteiro no banheiro foi uma coisinha extraordinária que depende do seu organismo ele vai trazer as respostas e no máximo três dias seguidos de utilização que é o tempo necessário do seu organismo responder e os seus intestinos trabalharem corretamente entrar no ritmo que ele tem corretamente certo e a gente pode no máximo se estender a sete dias que é no caso de cápsulas porque tem pessoas pessoas que não gostam de fazer chá não tem paciência não quer perder tempo com isso e a gente entende e respeita então você pode usar uma tintura você pode mandar manipular uma tintura você pode manipular pedir para manipular as cápsulas e você carrega na bolsa tintura você pinga na água toma acabou cápsulas você engole a cápsula acabou é praticidade ainda mais para quem trabalha em cidade grande que é uma correria louca na infernal estresse bater no cérebro então cápsulas roger como que utiliza as cápsulas as cápsulas que você encontra em casa de produtos naturais e pode mandar manipular se quiser você pode utilizar uma cápsula de 100 né mg ou até no máximo 300 mg depende da resposta do seu organismo eu já te indicaria você pode utilizar a de 100 inicialmente você pode utilizar uma de manhã uma na hora do almoço e uma à tarde 300 mg ao dia está excelente ou se não 200 200 ou 300 ao dia no máximo sete dias se você vê que não houve resultados nas cápsulas que você falou não teve tanto efetivo eu queria que aumentasse um pouco mais no máximo 10 dias no máximo mais sete dias é o ideal para você não compromete seus intestinos certo ou senão você toma 300 mg no dia e aí você utiliza até sete perfeito eu tenho um resultado excelente normalizou você tá indo no banheiro legal melhorou tudo a barra que deu uma baixada ótimo excelente parou e continue suas alimentações mais naturais possíveis e também bebendo muita água não é porque você vai utilizar o seno com o seno tem que tomar bastante água porque ele vai eliminar tudo aquilo que tá ali dentro parado ele vai fazer uma faxina e é muito importante porque você pode perder muita água no organismo e você fica desidratada pode acontecer certo bom essas são as duas receitas dele a receita do chá da folha e dei a receita das cápsulas que você pode encontrar os lugares que eu indiquei roger quais são os efeitos colaterais os efeitos colaterais normalmente de início são vômitos cólicas intestinais além do normal como a gente já tem com o senha a gente vai ter cólica é óbvio porque você vai tá fazendo com seu organismo desperte com que ele acorde dá para você trabalhar dá para você sair do momento que você tá aí bem bom não vamos o intestino vão trabalhar intestinos vamos trabalhar porque o seu momento trabalhar agora aí você pode ter uma diarreia além do normal tem gente que chegou a ficar 12 horas no banheiro com a receita que estão passando na internet gente é muito perigoso você perde muita coisa nessa brincadeira entendeu e não vem com essa história porque eu vou fazer é um pouco de maizena e vou tomar maizena para aprender não gente porque você pode prender o intestino junto com uma infecção intestinal vocês não tem noção o que é você prender e fechar trancafiar uma infecção intestinal junto com maizena vocês não tem noção estrago que faz dentro de você com doença é impressionante tomar muito cuidado com isso muito cuidado você pode as meninas pode ter um aumento de fluxo menstrual isso é preocupante porque começa a mexer também com a parte menstrual é complicado você pode ter uma hipocalcemia que a baixa do cálcio no seu sangue o cálcio cai e aí você pode ter problemas porque eu preciso do cálcio para a cicatrização para o sangue uma série de coisas coço e aí vai você pode ter uma hipocalemia o primeiro é hipocalcio o segundo é hipocalemia significa que seu potássio vai cair nós temos a bomba de potássio que ela faz distribuição no nosso organismo e faz tudo que tem que fazer na parte de potássio e tudo mais e é o que acontece nessa brincadeira nós temos também os batimentos cardíacos nós temos a parte muscular do coração ele tem a sua contratibilidade ele tem a sua troca e o coração ele precisa disso e se eu não tenho cálcio suficiente ele não tem esse trabalho correto e quando não tem eu posso comprometer o músculo cardíaco e se eu comprometer o músculo cardíaco eu posso ter problemas cardiológicos então se você eliminar muito potássio do seu organismo você pode ter um problema cardiológico respiratório então para você ver como que é complicado o CN o CN não é tão fácil como as pessoas estão dizendo por aí para utilização precisamos tomar cuidado gente por favor quanto mais cuidado melhor então vamos na dose pequena sem misturar nada junto vamos devagar vamos observando nosso organismo fica um tempo sem usar o CN começa de novo só mais no máximo sete dias e vai com o tempo devagar colocando as coisas seus devidos lugares certo bom você pode ter problema da mal absorção como eu falei você pode diminuir as hemoglobinas do seu organismo utilizando o CN erradamente erroneamente você vai destruir as vilosidades intestinais que você vai comprometer a absorção de proteínas carboidratos minerais vitaminas e etc como eu já expliquei e você também pode ter uma anemia já houve caso de pessoas adquirirem uma anemia porque tá usando o CN direto firme e forte operante ai eu já tô há dois meses com o CN meu Deus do céu eu tô emagrecendo eu tô secando claro você tá com uma anemia profunda você vai cair no chão vai desmaiar vai ter uma síncope vai parar no hospital o médico vai fazer exame de sangue e você tá com uma anemia profunda a beira da morte porque o seu índice seu intestino o que faz absorção ele não está fazendo o trabalho corretamente porque as vilosidades já foram todas destruídas como é que as vilosidades vão fazer o seu trabalho de absorção não tem então eu vou ficar com uma anemia porque eu não tenho vitamina e sais minerais não tenho acabou com tudo então é esse o problema as pessoas não pensam vai fazer o uso de uma erva leia estude entre no gente é de graça entrar no google é fácil entendeu ótimo contra indicações roger quais são as contra indicações muitas que vale a pena ouvir aí fala nossa até aqui tudo bem eu consegui me encaixar eu vou fazer porque vai ser bom pra mim vai dar certo mas aí eu morri na praia nas contra indicações se você morreu na praia nas contra indicações então não utiliza o sene utiliza o deixe de leão camomila salsa tem um monte de coisa que ajuda no trânsito né regulam o intestino ajuda nessa parte né então as contra indicações nós temos uma hipersensibilidade ao sene se você tem uma hipersensibilidade não deu certo aconteceu um processo aí horrível pare na hora não vou utilizar o sene pare agora grávidas lactantes esquece crianças menores de 12 anos não podem não pode não se esqueça que criança está no desenvolvimento os órgãos estão crescendo é o peso é diferente a elas são mais não utilizando tanto medicamento quanto pessoas de mais idade né elas utilizam poucos medicamento poucos medicamentos então assim tem toda uma sensibilidade todo um trabalho todo um cuidado com as crianças assim como com os animais certo então a gente tem que pensar então criança menor de 12 anos nem pensar e se for com indicação médica aí tem que ter um indivíduo que acompanha eu falo assim ó procure um nutricionista procure um terapeuta holístico procure um sabedor de ervas um naturopata como é que eu posso falar um raizeiro tem muito raizeiro o meu bisavô era raizeiro ele sabia tudo ele olhava pra você e falava toma isso era batata então eu cresci com essas informações eu só fui adquirindo mais informações e vou atualizando porque tudo na vida muda nossa nosso dna já mudou porque que a gente também não tem que mudar é vamos estudar quanto mais leitura melhor bom nós vamos continuar nós temos um processo de oclusão intestinal que pode acontecer na utilização errada aí você pode apresentar uma interite o que é uma interite interno it inflamação da mucosa do intestino se você inflamar aquilo é complicado você não tem noção como é complicado para reverter isso a interite é complicado não é fácil então para você ver o que você pode apresentar se você tem uma pence uma pré uma predisposição para uma apendicite uma apendicite aguda não tome o chá falar tá tudo engrufinhada que eu tô sentindo uma dor deve estar tudo para das fezes vou tomar pode ser um processo inicial de apendicite e se você for tomar tomar o sene você vai ver o que é realmente dor você vai gritar que você vai chegar a desmaiar você não vai aguentar a dor que é o sene em cima de um apendicite é infernal não queira fazer isso é suicídio dor de estômago também é um processo que acontece não utilize medicamentos do coração junto com o sene não faça isso porque a gente já tem um processo que ele faz junto a parte da musculatura de contratibilidade do coração você já vai comprometer e você não utiliza medicamento vai ser um impacto com os dois e não vai dar certo melhor não tá se você já utiliza outro tipo de laxante ah eu tomei o sene três dias não aconteceu nada vou tomar outro laxante por cima não faça isso que você vai ver o que vai acontecer com você tudo bem cortisona normalmente os médicos indicam cortisona qualquer medicamento que tenha cortisona justamente por exemplo artrite artrite reumatoide é um medicamento que vai muita cortisona se você jogar o sene junto problema meus queridos meus queridos problema se você não tem noção não tivesse diurético junto se você tem uma predisposição para câncer coloretal não não utilize se você utilizar com maior grandeza você vai destruir os plexos neurais dos intestinos com tratibilidade intestinal se você utilizar você vai perder esses plexos neural ele não vai fazer a leitura neural nem as vilosidades e você vai perder a contratibilidade e você pode ter uma predisposição para câncer então pra você ver como que é complicado o negócio não é fácil assim perda de eletrólitos água quando você utiliza um laxante ele vai em busca de água ele precisa fazer o bolo ele precisa fazer o o processo intestinal acontecer e aí você precisa de água água se eu precisava de água agora vou precisar de água duas vezes mais então ele vai puxar do organismo tudo que a água água porque ele precisa fazer o bolo para o negócio funcionar e aí você vai perdendo água você fica desidratado você pode ter uma desidratação e não sabe porquê então os eletrólitos eles precisam dessa dessa esse trabalho em conjunto com os intestinos então quando você utilizar um laxante um sene beba água além do que você já bebe para ajudar no processo para você evitar uma desidratação se você apresenta colite e hemorroidas tome também muito cuidado com a mas o roger você falou ali no começo que era bom para quem tem uma fissura anal ou hemorroidas ajuda porque as festas ficam mais líquidas e mais mole fica mole ajuda mas se você utilizar em excesso a hemorroidas ela sai e aí ela faz um estrago e vai ser pior né it hemorroidas tudo junto um amigo do outro destrói tudo então neste caso melhore a sua alimentação se você perdeu a fome perdeu o seu apetite reduz o semi reduz o apetite excelente coma o necessário pouco com muito mais a propriedade de natural né orgânico por exemplo e você também pode beber muita água principalmente água mineral que ajuda bastante então a dica que eu te dou reduzir o intestino reduzir o apetite melhorou o intestino regulou a minha alimentação tá beleza a água tá no ótimo perfeito então essa parte ele regula no máximo em sete dias você consegue regular seu intestino ele faz o reloginho funcionar perfeitamente pare um período com o semi depois se você achar que é interessante que é legal ah eu vou começar novamente porque eu não tive nenhuma lesão eu tive nenhuma infecção eu não tive nenhuma cólica muito forte eu vou utilizar o semi mais um período ah vou comprar cápsula vou usar mais sete dias cápsulas ótimo pare de novo e não utilize mais faça um equilíbrio tudo com equilíbrio você consegue chegar num fim positivo sem exagero tem gente exagerando gente dando depoimentos horríveis extraordinários esdrúxulos assim horríveis horríveis fiquei 12 horas no banheiro não consegui nem trabalhar tive que pegar um atestado gente absurdo isso é impactante não pode acontecer isso então vamos utilizar tudo com inteligência sabedoria e tudo no seu devido tempo vamos ver as respostas que seu organismo nos traz assim a gente vai aumentando ou diminuir nas doses até seu organismo entender encaixar e falar é isso que eu preciso para resolver o seu problema perfeito gente é simples é prático mas tem muita gente que exagera que enfia o pé na jaque e falar tá certo toma muito cuidado gente ninguém é perfeito nós somos seres errantes a gente às vezes erra é do ser humano errar graças a deus porque a gente tem o momento o poder nas mãos de poder corrigir aquilo que a gente fez e perdoar é do ser humano também então vamos corrigir vamos vamos perdoar porque nós somos seres humanos ainda então é isso gente vale a pena o cn ele é um achante muito forte muito permissor mas tem que ter certos cuidados por favor tenham cuidado em aplicar o cn na vida de vocês gratidão espero ter ajudado não esquece de dar um like indicar para o amigo para o inimigo também indicar né os chás e é isso aí firme avante sempre gratidão e até o próximo vídeo muito obrigado meus queridos um grande beijo para você